Oi pessoal, aqui é a Cláudia Sungaila e eu vim aqui apresentar a palestra Empreendedorismo Dicas para Enfrentar a Cris. Quero agradecer a organização do Tchelinux, parabenizá-la pelo evento e dizer que é uma honra estar aqui. Espero que vocês possam aproveitar bem. Eu vou minimizar a minha imagem para que vocês possam ver direitinho a palestra. A gente vai trazer aqui na agenda alguns desafios que devem ser enfrentados, alguns comportamentos de empreendedores, foco em alguns itens que são importantes, algumas dicas de ferramentas e algumas referências também. A gente está vivendo, no momento atual, uma crise sem precedentes que onde a pandemia acabou criando e nos pegando de surpresa, nos assustando e nos deixando muito instáveis e perdidos sem visão de futuro. Isso não é novidade para ninguém. Muitos perderam entes queridos, perderam seus empregos, perderam saúde, perderam seus negócios e tudo isso gerou uma situação. Uma situação de extrema instabilidade, de medo, de dores e sofrimentos que acabaram criando muito imobilismo, criando barreiras onde muitos realmente não têm mais esperanças. E eu acredito muito que a gente precisa, nesse momento, fazer uma preparação para que a gente possa passar essa crise e ultrapassá-la de forma positiva e de forma a conseguir obter mais sucesso. Para que isso aconteça, a gente precisa fazer planejamento, a gente precisa ter em nossa mente várias situações, várias metas, colocar mais foco para que a gente possa realmente enxergar lá na frente, visualizar e se anteceder e se preparar melhor para que possamos realmente ultrapassar essa crise. A crise, ela acabou também demonstrando para a gente que existem oportunidades e possibilidades. Tanto é que pessoas físicas obtiveram, a gente viu casos de sucesso, vimos empresas que estão atingindo alta lucratividade. Então, tudo isso demonstra que realmente a crise, ela existe e ela pode gerar oportunidades e possibilidades. E uma das verdades absolutas que a gente tem é que tudo passa. E a crise, essa crise, essa pandemia, ela vai passar. E o fato dela passar faz com que a gente acredite que precisa realmente estar preparado para esse momento futuro. E como a gente vai sobreviver a esse momento de crise? Não dá para só esperar o futuro ou só se movimentar para o futuro. A gente precisa sobreviver. A questão da hora hoje é a sobrevivência. Para que a gente possa sobreviver e sobreviver de uma forma mais tranquila, a gente precisa fazer certos levantamentos, né? A gente precisa entender certas situações, entender que essa pandemia, ela gerou uma série de necessidades que essas necessidades, elas podem provocar condições de oportunidades, né? Quais são essas necessidades que foram geradas na pandemia? A gente começou a ter uma necessidade de maior adaptação. A gente precisou... Começou a se reinventar como pessoa, como profissional. Muitas empresas também precisaram se reinventar. A gente começou a ter mais necessidade de flexibilidade, mais necessidade de aceitação dos nossos limites, das nossas condições, da nossa realidade, dos fatos também. Todas essas necessidades, elas criaram muitas mudanças. E a principal delas é a mudança de consumo. As compras... As compras hoje, elas estão voltadas muito para o ambiente digital. Nós procuramos comprar e consumir somente o necessário. Buscamos consumir mais na área da alimentação, nos artigos de lá. O delivery também, ele está sendo bastante acentuado. E em termos de conteúdo, nós estamos consumindo mais conteúdo digital. Então, tudo isso cria novas possibilidades, cria novas condições para que a gente possa pensar como a gente pode criar negócios, criar produtos, criar serviços para atender essas necessidades que estão surgindo e que surgiram aí devido à pandemia. Outras mudanças que aconteceram foram mudanças no nosso meio de transporte. Hoje a gente pensa muito, existe um crescimento até maior de pessoas que andam de bicicleta, pessoas que deixam o carro em casa. Houve mudanças também no nosso lar, começamos a ter necessidade de criar um ambiente de home office, um ambiente melhor onde a gente mora. Houve também mudanças na questão das nossas relações, relações sociais. Então, devido ao distanciamento social, os nossos contatos são digitais. E tudo isso gerou uma série de modificações de comportamento. E todas essas mudanças de comportamento, mudanças que foram geradas pelas necessidades, elas podem realmente criar oportunidades e possibilidades, mas o nosso maior desafio é conseguir enxergá-las, conseguir identificar o que a gente consegue, através do nosso trabalho, através dos nossos produtos, o que a gente consegue resolver de problemas e trazer soluções para essas necessidades. A gente precisa também criar um hábito de antecipação. Muitas vezes, devido à situação de crise e devido ao imobilismo, a gente acaba não agindo, ou agindo de uma forma impensada. Então, é o momento hoje de a gente tentar se reconectar, conseguir viver essas situações todas de uma forma mais equilibrada, para que a gente possa fazer com que esse momento de turbilhão, ele possa ser acalmado e a gente consiga enxergar as soluções. E isso é muito difícil. Precisamos mudar muito os nossos hábitos. Então, eu acho que a questão do equilíbrio emocional é bastante importante nesse momento. Não dá para a gente se acomodar e a gente esperar o tempo passar, a gente achar que as coisas vão acontecer, o tempo vai passar e tudo vai se resolver. A gente precisa realmente começar a voltar a sonhar, começar a voltar a ter novas perspectivas. E, para isso, volto a dizer, a gente precisa preparar um caminho, preparar condições, fazer um planejamento, fazer movimentações de forma mais estratégica, de forma mais equilibrada. E aí, assim, eu acho que o nosso maior desafio hoje é realmente enfrentar esse medo e partir para a ação. Eu coloquei aí uma palavra nesse slide, que é a palavra Bani, e acho bastante interessante que vocês possam buscar os significados dela e como ela pode trazer algumas formas de pensar diferente e pensar soluções para vocês. É um acrônimo, tá? Em português, ela significa frágil, ansioso, não linear e incompreensível. A gente, na tecnologia, é muito importante que a gente possa sempre estar aberto a novas informações, a novas tendências e conseguir enxergar essas tendências e enxergar novas situações para que a gente possa utilizar os nossos conhecimentos e os nossos talentos para obter sucesso nesse movimento, tá? E aí, assim, eu trago aqui alguns comportamentos, né? São algumas... é um resumo de alguns comportamentos que eu acho bastante interessantes, justamente para estimular essa iniciativa, né? Essa busca por novas visões de futuro, tá? Esse resumo dos comportamentos empreendedores, eu trago esse resumo a partir dos 10 comportamentos empreendedores que o SEBRAE foca dentro de um treinamento chamado Empretec, que eu aconselho muito vocês a fazerem. É importante que vocês possam estimular esses comportamentos. E uma das coisas que eu queria colocar também é o seguinte, muita gente acha que existem habilidades que são inatas, né? E que você não pode... se você não nasceu com aquela habilidade, você não pode mais desenvolvê-la, ela é imutável. E a gente hoje vê que muitas habilidades, elas podem sim ser desenvolvidas a qualquer tempo, né? Você pode ter 5, 10, 20, 30, 50, 60 anos e você pode desenvolver essas habilidades, né? Então, por favor, não se fechem a esse mindset, né? De bloqueio que faz com que você entenda que as habilidades, elas não podem acontecer. Elas podem sim acontecer e serem desenvolvidas. E todos esses comportamentos que eu coloco aqui, eles podem ser plenamente desenvolvidos. Vamos lá. Quando eu falo em desenvolver novas oportunidades, eu quero falar pra vocês que a gente precisa aprender a fazer do limão uma limonada. Então, nesse momento de pandemia, nesse momento de crise, a gente precisa realmente deixar de ser empurrado e partir pra ação, né? Ter realmente essa iniciativa pra que a gente possa desenvolver novas habilidades, desenvolver novas soluções, desenvolver um novo caminho. E pra que a gente possa fazer essa busca de oportunidades, a gente precisa desenvolver duas características que eu acho bastante importantes, né? A primeira delas é a criatividade. Sem a criatividade, a gente não consegue ter a sensibilidade de encontrar novos caminhos, né? E aí a criatividade, ela não é algo que seja somente pro artista, né? Todos nós precisamos desenvolver essa criatividade. Todos nós precisamos fazer coisas novas, habilidades manuais, habilidades musicais, habilidades artísticas, pra que a gente possa realmente fazer com que essa criatividade comece a fluir dentro de nós de uma forma mais espontânea. E isso acaba provocando, inclusive, a gente poder criar novas tecnologias, novas, novos softwares, novas possibilidades, novos aplicativos. Através da criatividade é que a gente consegue realmente encontrar novas soluções, né? E eu acho, assim, bastante importante que a gente possa utilizar da criatividade, inclusive pra invocar em nós esse movimento de inovação, né? Hoje, eu acho que uma empresa não sobrevive mais, e nem uma pessoa no seu trabalho não sobrevive mais se não conseguir desenvolver essa mentalidade de criar inovação, de visualizar de uma forma diferente, de trazer soluções de forma diferente, tá? E, como a gente trabalha em tecnologia, a gente precisa, pra desenvolver novas oportunidades, buscar novas tecnologias, né? Conhecer novas tecnologias, se capacitar bastante, né? Criar diferenciais competitivos e gerar valor, né? Não adianta você criar algo que não ajude em nada, né? Então, criar por criar ou trazer coisas novas que efetivamente não gerem valor, realmente não vai trazer bons resultados. A gente precisa fazer com que tanto os nossos clientes como os nossos empregadores possam, através das soluções novas que a gente cria, terem novas experiências, né? Terem melhores experiências de solução dos seus problemas. Então, eu acho que, pra isso, a gente precisa realmente estudar bastante e conhecer coisas novas, fazer coisas novas, ter hábitos novos, tá? Uma das coisas que também eu acho bastante importante é a questão do aprendizado. O aprendizado contínuo é uma característica que é bastante relevante atualmente. E a gente precisa aproveitar, né? A internet, ela tá oferecendo tanto conteúdo gratuito e isso é uma forma de você conseguir realmente cultivar esse aprendizado contínuo, né? E outra questão bastante importante e outro comportamento bastante importante é o do networking, né? Então, você precisa potencializar esse networking, essa rede de contatos. E como você vai fazer isso, né? Você precisa realmente buscar as comunidades, buscar se interligar com pessoas de uma forma bastante genuína, de uma forma a tentar ajudar as pessoas, a tentar resolver os problemas, a buscar, através da empatia, esse contato com as pessoas. Uma das coisas que a gente precisa pensar é no desenvolvimento de parcerias, né? E aí eu coloco uma observação onde você precisa realmente ter muito cuidado nessa questão do desenvolvimento das parcerias, porque nesse momento de crise existem muitos oportunistas de plantão. Então, a gente realmente precisa ter bastante cuidado, mas ao mesmo tempo precisa ter esse desenvolvimento da empatia, de buscar realmente essas conexões, tá? E dentro dessa questão da rede de contatos, uma das ferramentas bastante interessantes é a parte da comunicação. Então, desenvolver realmente bem a comunicação para que você possa também expandir possibilidades, né? O foco e a parte de planejamento e metas é bastante importante para que você possa realizar, né? A gente não pode fazer de qualquer jeito, a gente precisa realmente fazer um planejamento das nossas ações e daquilo tudo que a gente tem como objetivo, né? O comprometimento e a resiliência também são comportamentos importantes, porque no momento de crise, a gente precisa entender que precisamos, muitas vezes, aceitar algumas situações e ter um pouco mais de paciência para poder ultrapassar esse momento, tá? Vamos lá. A gente tem aqui alguns itens que a gente precisa tomar alguns cuidados e aí eu vou estar pontuando item a item para ficar mais fácil para vocês, tá? Na questão da gestão, a gente precisa procurar começar a fazer um maior planejamento, mas planejamento de curto prazo. Por que disso? Devido às incertezas, a gente não tem condições de pensar em planejar de forma, planejar, fazer planejamentos de longo prazo, né? E aí, assim, isso não quer dizer que você não vá fazer planejamento, né? O planejamento é importante. E esse planejamento, ele tem que ser pensado de uma forma estratégica, porque muitas vezes a gente acha que é só colocar no papel, fazer um planejamento e tá feito, né? A tarefa está cumprida, mas não é assim. A gente precisa realmente começar a estudar e fazer tudo de uma forma estratégica. E a gente precisa também criar metas de forma desafiadora, mas que elas não possam, que elas não devam ser impossíveis, porque isso acaba desestimulando, né? Então, a gente precisa, quando a gente pensa em gestão também, pensar em avaliar o nosso mercado. Aí, eu digo, como pessoa física ou pessoa jurídica, você precisa analisar realmente o seu mercado de trabalho, o seu mercado, a concorrência, o que está acontecendo dentro do seu mercado, dentro dos seus fornecedores, o que eles estão oferecendo de novo, o que os concorrentes estão fazendo como ação para enfrentar essa crise. Mas, muitas vezes, a gente, principalmente como empresa, a gente tem muita empresa que foca só no concorrente, né? Ele quer verificar o que o concorrente está fazendo ou tentar copiar ou tentar fazer melhor. Mas, assim, para que a gente possa ter um maior sucesso, a gente não pode só focar, aliás, não deve focar exclusivamente e prioritariamente na concorrência. A gente precisa focar prioritariamente no nosso cliente. Verificar quais são as necessidades que ele tem, quais são as soluções que a gente precisa desenvolver para atender aos problemas que eles enfrentam e quais são as dores que a gente pode sanar, né? Nesse momento de crise e futuramente, né? Então, a gente precisa realmente ter esse foco no cliente e se voltar para soluções para os nossos clientes. E aí, isso vai acabar criando possibilidades de você obter mais sucesso, tá? Outra questão na gestão é, você precisa cuidar das pessoas, né? Então, cuidar dos seus colaboradores, escolher bem esses colaboradores, os nossos parceiros, né? Na parte de gestão, cuidar também de questões jurídicas. Muitas vezes, as pessoas acabam deixando essas questões jurídicas de lado porque elas são chatas, elas dão dor de cabeça. Mas é melhor você se preparar e deixar essas questões jurídicas de forma mais planejada do que ter consequências futuras, né? Negativas. Então, assim, cuidar dos contratos, cuidar dos contratos com parceiros, com fornecedores, com os próprios clientes. A LGPD foi lançada agora e é importante que vocês se adequem a ela em todos os sentidos para que não tenham futuros problemas. E uma das coisas que a gente deixa muito relegado é a questão do Código de Defesa do Consumidor. O Código, ele existe há 30 anos, então não dá para a gente falar que a gente não desconhece, a gente desconhece, a gente não sabe lidar com ele, né? Todas essas questões para empresas e também como pessoa jurídica, nós precisamos tomar bastante cuidado nessa parte de gestão jurídica para que a gente possa evitar problemas, evitar situações delicadas e constrangedoras, tá? E na parte de gestão, a gente precisa também pensar e repensar o nosso modelo de negócios. Aí, como modelo de negócios, eu falo, inclusive, como pessoa jurídica, a gente precisa repensar na nossa carreira. E aí, como a gente vai também tratar essa questão da carreira, né? Como a gente vai se planejar para desenvolver aquilo tudo que a gente está pensando de novo na nossa carreira, tá? Quando a gente pensa, por exemplo, em empresa e aí repensar o nosso modelo de negócios, a gente precisa saber, né? A gente precisa estudar e verificar se o nosso negócio é viável, né? Se existem adaptações e mudanças que a gente precisa fazer na nossa empresa, nos nossos produtos ou nos nossos serviços, né? Então, a gente... Por isso que aquela inatividade que eu comentei com vocês do medo, ela precisa ser deixada de lado porque a gente tem muita lição de casa para fazer. Essa questão de estudar o nosso modelo de negócios, a nossa carreira como pessoa física é muito importante nesse momento para que a gente possa realmente ultrapassar essa crise. E aí, o segundo item que eu trago aqui para vocês é a questão das finanças, tá? E aí, as finanças, assim... Finanças é um assunto muito delicado e que muita gente foge dela, né? Mas nesse momento de crise, ela é de vital importância para que a gente possa tomar cuidados, né? E possa realmente se precaver e possa ultrapassar essa crise de uma forma mais tranquila, tá? Como primeira dica, eu coloco que vocês precisam ter prioridades nesse momento, né? Então, dentro das finanças, a gente precisa pensar nas prioridades que estão... Que a gente tem para a gente poder sobreviver, né? E aí, para a gente poder saber quais são as prioridades, a gente precisa fazer levantamentos. Então, assim... Quais são os levantamentos que a gente precisa fazer dentro da empresa e dentro da pessoa física, né? A gente precisa... O primeiro levantamento que a gente precisa fazer é o levantamento de custos, né? Então, o levantamento de gastos. Tudo aquilo que você gasta, tudo aquilo que você tem de custos, coloque numa planilha. Se você não tem o hábito de fazer um orçamento, de você não tem o hábito de fazer um fluxo de caixa, faça, comece a fazer, comece a criar esse hábito de colocar tudo aquilo que você gasta em minúcias, em detalhes, numa planilha para que você possa visualizar tudo aquilo que está acontecendo na sua vida financeira. Muitas vezes, por exemplo, a gente esquece de coisas muito pequenas. Então, um exemplo deles é a taxa bancária. A gente, muitas vezes, não sabe quais são os pacotes e quais são as tarifas que a gente está pagando dentro da nossa conta corrente e isso está consumindo dinheiro, né? Consumindo recursos. Às vezes, uma assinatura que a gente começou a fazer lá na frente e que nem está utilizando, né? Você só, através desse levantamento, é que você vai conseguir visualizar o que você depois, lá na frente, pode cortar ou pode otimizar. A gente precisa fazer um levantamento também de tudo aquilo que a gente tem para receber, né? Então, levantamento dos nossos créditos. Como pessoa física, muitas vezes a gente deixa fundo de garantia de conta inativa parada, o PIS parado, algumas poupanças com valor pequeno, alguns empréstimos que a gente fez aí para as pessoas. Então, assim, tudo aquilo que a gente tem a receber, é importante que você faça também esse levantamento, tá? E outro levantamento importante é o levantamento de estoques e bens, né? No caso das empresas, ir para a pessoa física fazer um levantamento de todos os nossos equipamentos, de todos os nossos eletrodomésticos, de todos os nossos apetrechos, né? Porque isso é importante, né? Então, vou falar lá na frente. A partir de todos esses levantamentos que a gente fez, isso vai gerar muita informação que vai fazer com que você possa fazer avaliações de como fazer cortes de custo, né? Então, cortes aí nos seus gastos. Porque, assim, é só quando você visualiza que você consegue estabelecer realmente as prioridades e saber o que pode cortar, o que realmente pode deixar de gastar. Importante aqui falar que você precisa pensar no corte de custos de uma forma bastante realista, mas, principalmente, tomar um cuidado de não cortar custos que podem ser, na verdade, investimentos, né? Um dos exemplos que eu posso te dar é a questão da educação. Não adianta você pensar em cortar custos, então eu vou estudar numa escola com menor recursos, sendo que se eu consigo pagar aquele nível de educação, não corte os custos. Pense no futuro, pense que é um investimento para o teu futuro, tá? Então, o curso, por exemplo, de línguas, né? Muitas vezes ele é vital para você, é vital para a sua sobrevivência profissional. Então, pense, assim, com muito carinho e com muito cuidado essa questão dos cortes de custo, tá? A gente tem também, através desse levantamento, a possibilidade de fazer avaliações de como otimizar esses gastos, né? Então, por exemplo, a gente pode pegar uma locação de um storage para fazer um armazenamento dos nossos materiais, ao invés de um galpão ou de uma sala comercial mais cara, né? Também no caso da sala comercial, a gente pode pegar uma sala menor ou até esperar, esperar para alugar uma sala talvez maior com menor custo, né? Nesse momento de avaliação, a gente pode pegar os nossos bens, né? Então, aquela questão aí da avaliação dos estoques e dos nossos materiais, se desapegar. E aí pegar esses bens usados e poder vendê-los, né? Eles não são mais úteis para a gente, pode ser útil para alguém. E hoje, em relação à questão de equipamentos, devido à pandemia e devido à falta de matéria-prima, tem muitos equipamentos que estão em falta no mercado. Então, é um momento bastante interessante de você poder fazer a venda de bens usados, tá? A gente precisa, nesse momento, pensar realmente em tudo que a gente pode fazer como forma de transformar tudo em dinheiro, né? Em recursos para que a gente possa ultrapassar esse momento aí de crise, tá? Então, assim, é o momento da gente pensar em poder trocar, de poder se adaptar, de poder reutilizar, né? Então, é o momento de reaproveitar, né? E é o momento, assim, de criar novas condições de geração de renda e de receitas, tá? E aí usar da criatividade para isso, né? É bastante importante a gente pensar nisso. Outra questão na parte de finanças é você repensar em renegociar suas dívidas, renegociar seus contratos. Então, o aluguel, por exemplo, se você está pagando muito caro, e claro, a outra parte vai entender, né? A situação renegocia o aluguel, renegocia seus contratos de dívidas, de contratos bancários. Só que, para isso, a gente precisa tomar alguns cuidados, né? Como a gente obteve essas informações através daquele levantamento, a gente precisa também obter informações do contrato que a gente está querendo renegociar, estudar condições, né? E quais são os nossos limites de negociação para que a gente possa realmente só renegociar aquilo que a gente fazer, né? Negociações e renegociações só daquilo que a gente consegue cumprir, né? Não adianta a gente fazer renegociações e depois, lá na frente, a gente não conseguir cumprir. Então, esse levantamento é bastante importante, levantamento de informações para que a gente possa ter de forma objetiva os limites e aquilo tudo que a gente consegue negociar e a forma como a gente vai negociar, tá? A questão também dos empréstimos, né? Numa crise econômica, a gente tem muita necessidade de empréstimo. A gente precisa estudar com muita calma e procurar não fazer contrato, fechar contrato de uma forma de forma rápida e ansiosa e desequilibrada, sem estudar todas as possibilidades, né? A pandemia, ela trouxe muitas possibilidades de empréstimos subsidiados do governo, então, para empresas, a gente tem o Pronamp. Então, é importante que você realmente estude todas as possibilidades para que você possa, por exemplo, às vezes até mudar de banco, mudar de fornecedor, buscar novas possibilidades aí de contratos, né? Novos vínculos que sejam realmente menos onerosos, tá? Com relação à questão do marketing, a gente precisa realmente cuidar da nossa marca, né? Da nossa marca pessoal, da nossa marca da empresa. E aí, para que a gente possa usufruir desse cuidado, dessa marca, né? Desse desenvolver dessa marca, a gente pode utilizar bastante a questão do marketing digital e das redes sociais. A gente tem aí, para poder fazer bastante divulgação, o Instagram, o Facebook, o Google, o LinkedIn, né? E aí, utilizar bastante do marketing de conteúdo para poder criar condições novas, né? E a gente poder também propiciar essa visibilidade. Dentro das empresas, isso é muito importante hoje, né? E aí, fazer um marketing também voltado a questões sociais, porque a gente está vivendo realmente um momento que a gente não pode relegar a parte social, tá? E aí, assim, dentro do marketing de conteúdo, a gente poder fazer algo, né? Desenvolver um trabalho que possa ajudar a gente a construir a nossa autoridade, né? Então, se a gente domina um assunto que a gente possa se... Que nós possamos nos tornar autoridade a respeito desse assunto, tá? Então, marque presença aí e isso é importante para que você possa realmente criar novas possibilidades, né? Aí, na questão também do marketing, a gente precisa também cuidar, né? Aí, no caso das empresas, estudar novas formas de pagamento, novas formas de precificar os nossos produtos e serviços e, por exemplo, com relação a formas de pagamento, hoje, por exemplo, a gente não tem mais o presencial, muitas vezes. Então, para que a maquininha, né? Vamos buscar aí um novo modelo de meio de pagamento. Hoje, existem aqueles links de pagamento que a gente pode utilizar, eles são bastante versáteis, né? Os canais de venda, a gente precisa estudar novos canais de venda. Então, vamos colocar o nosso produto no e-commerce, no marketplace, utilizar o WhatsApp Business, né? Tudo isso é importante a gente poder saber e pesquisar, e aí pesquisar quais são os fornecedores possíveis, quais são os melhores... quais são as melhores plataformas, o que está sendo melhor oferecido, o que está sendo melhor visualizado, o que as pessoas estão buscando mais, né? E aí, com relação às vendas, a gente realmente tem que estudar e conhecer bem o nosso cliente para poder realizar uma boa venda, tá? Se a gente não estudar também os novos comportamentos, essa mudança toda que o cliente, ele está sofrendo, a gente não vai fazer vendas, a gente não vai conseguir fazer mais do mesmo, tá? Criar realmente novas condições, né? E estudar realmente esse novo ambiente para que a gente possa realmente trazer valor para o nosso cliente, né? É importante a gente se adaptar, né? A gente poder criar realmente novas formas de entrega de serviços, né? Um dos exemplos que eu posso te dar pessoalmente é... Eu tenho cursos presenciais que se transformaram em cursos remotos, né? Cursos online. E eu era muito reticente nessa questão do curso online, mas a gente começou a estudar realmente adaptações para que a gente possa fazer com que o aluno, ele receba uma experiência tão gratificante quanto o curso presencial. E eu tenho me surpreendido com essas novas possibilidades e vendo que os nossos clientes estão gostando bastante. Então, existem formas realmente possíveis de você transpor esse mundo físico para o mundo digital, né? Dá muito trabalho, não dá para fazer de qualquer jeito. A gente precisa realmente estudar e cuidar de vários detalhes para que o cliente realmente consiga se sentir à vontade, né? nesse meio online. Então, vamos estudar possibilidades de novas entregas para o nosso cliente para que a gente possa conseguir vender mais e obter sucesso, né? E aí, pessoal, eu trago também a questão de algumas ferramentas, né? de autoconhecimento, tá? Não vou poder falar sobre elas, infelizmente, pelo tempo, mas fica aqui as dicas das ferramentas de autoconhecimento, ferramentas de modelos de negócios, tá? Alguns livros como referência, livros bastante interessantes na forma de pensar de startup, que é muito importante. Você não precisa ser uma organização exponencial, que tem produtos e serviços exponenciais, mas você pode adaptar o modelo e a maneira de pensar de uma startup na sua organização, tá? Então, eu trago esses livros, assim, que são bastante interessantes para que você estude realmente essa forma, esse modo de pensar de startup que é bem inovador, é bem ágil, é bem criativo, é bem estimulante, né? Então, eu sugiro vocês realmente a cuidarem desses detalhes. E esse livro de Customer Success, ela é importante porque a gente precisa hoje realmente cuidar do pós-venda, cuidar do cliente, tá? Trago também algumas entidades capacitadoras, tá? Como referência, o Sebrae, eu costumo falar que é a minha segunda casa, porque eu aprendi muita coisa. Eles têm um conteúdo vastíssimo online, eles oferecem consultoria gratuita online para vocês, então, por favor, aproveitem todo esse potencial aí de recursos que essas entidades capacitadoras oferecem, tá? Endeavor, o Google for Startups também, o Cubo, a Nova Bra, são entidades realmente que oferecem muito conteúdo e muitas possibilidades de conhecimento, tá? E aí, como dicas finais, eu queria falar para vocês que busquem um autoconhecimento contínuo, tá? Não abandonem isso. Isso é vital para que vocês possam entender o seu propósito, entender o que vocês têm como talentos e o que vocês têm para oferecer aí para o mercado e para as organizações como pessoa física, né? Manter e cultivar bons relacionamentos, bons contatos, isso é imprescindível para a gente poder alcançar o sucesso. Buscar ajuda de mentores, tá? A gente não pode ter orgulho e medo de pedir ajuda, né? Os mentores, tem muita gente que está realmente disponível e disposto a oferecer ajuda. Então, vamos buscar essa ajuda. E participar das comunidades, né? Uma das comunidades aqui, como exemplo, é o T-Linux, né? E eu acho que, assim, essa troca nas comunidades é de uma forma tão enriquecedora que a gente não pode abandonar isso. Comunidades empreendedoras também, né? Então, essa troca de conhecimento, de informações e tudo isso é tão necessário nesse momento, é tão imprescindível. E eu realmente peço a vocês que não abandonem as comunidades, né? Procurem ajudá-las e procurem buscar ajuda, né? Isso é extremamente vital. E, por fim, o aprendizado contínuo, né? Então, buscar realmente... Existem fontes muito confiáveis e muito fortes de conteúdo e estão disponíveis aí ou gratuitamente ou a um custo mas bastante aceitável. Por favor, busquem aprendizagem contínua ao longo da sua vida inteira, tá? Isso é extremamente importante, tá? E como... Por fim, eu quero deixar aí os meus contatos. Quero deixar o meu agradecimento para essa oportunidade e fico à disposição para qualquer ajuda que vocês precisem, tá? Se quiserem... Se conectarem comigo pelo LinkedIn ou por qualquer outro canal, fico à disposição para poder ajudá-los e poder fazer com que essas mudanças, essa crise, ela passe de forma amena, tá bom? Muito obrigada, sucesso, tchau, tchau. e aí e aí E aí